O Fluminense já bateu rapidinho lá na área, o toque de cabeça, vai pra fora, a primeira oportunidade do Fluminense no jogo, Daniel Souza. O Fluminense começa bem, fazendo bastante pressão na saída de bola da portuguesa, questão de tempo pra abertura do placar. No Lucas Santos, o menino, o bantinho, a criança, vai bater pro gol, pra fora. É tiro de meta pro Fábio Daniel Souza. Excelente bola da portuguesa, bola no Lucas Santos, ainda acho que poderia ter tocado um pouco antes dele, que vinha correndo um pouco mais livre pelo lado esquerdo, possibilitando a finalização mais rápida. No começo, na direita, John Wallet vai levantar no levantamento, pega e encaixa e não dá rebote. Olha o Romarinho botou na área, o toque de cabeça, vai pra fora do Emerson Carioca. Olha a portuguesa da ilha querendo aprontar aqui no Maracanã, Daniel Souza. É, acaba sendo surpreendente essa chegada da portuguesa, a espada de cabeça quase que finaliza no gol. Olha o Romarinho botou pra dentro, vai bater pro gol, o Fábio soltou, tira a zaga do Fluminense. Rapaz, olha o pessoal da ilha do governador chegando aí, Daniel Souza. Excelente bola pelo lado direito da portuguesa, uma finalização que o Fábio não consegue defender. Olha o bolão, bolão do Geman Cano, pra fora. É aquilo, rapaz, a bola do Nino pro Cano, o Cano de primeira, manda por cima do gol do Mota, Daniel Souza. Excelente bola do Nino, por cima ali da última linha defensiva da portuguesa, e a finalização do Cano por pouco que não entra. Mas é daquele jeito, se deixar a bola pra ele, ele vai guardar. Choca mais atrás ali, Martinelli, Ganso, de primeira, bolão de uma área, espalma o goleiro Mota. Agora sim, agora a melhor oportunidade do Fluminense no jogo com o de uma área, o colombiano. Olha o André, espalma Mota, Mota pra escanteio. Foi o chute ali da bolância do Fluminense André. Bailô passou, levantamento na área, toque de cabeça do Lima, vai pra fora. Ele não pegou legal ali naquela testada bonita no coco, pegou errado, pegou de lasquinha, de testa, Daniel Souza. Excelente chegada ao fundo do Fluminense, porém o Lima acaba raspando apenas com a cabeça na bola, e não consegue bater nela com firmeza pra botar a bola dentro do gol. Levantamento na área, ele bota na frente, vai de ótimo. Levantamento, bate nas águas, sobrou, bateu pro gol, e pra gol! Lima! Gol! É gol! O clube vence! Lima! A bola bateu ali, o Lima bateu na entrada da área, parece que desviou nele, no rapaz do Hélio Germancano. E ela morreu lá no fundo da rede do Mota, Daniel Souza. Excelente finalização do Lima, mas vale ressaltar que a bola resbala no Cano, e é mais um gol pro Cano, faz o Hélio. O Hélio recuperou, a bola no Cano, olha o gol, Cano inflameu! Gol! É do Fluminense, adivinha! É dele, Germancano, artilheiro, tricolor, fazendo o Hélio aqui no Maracanã. Tem duas coisas na vida que são certas. É a morte, e que vai ter gol do Cano, aqui no jogo do Maracanã, do Fluminense, Daniel Souza. Excelente impressão na saída de bola da portuguesa, feita pelo Fluminense. Impossibilitou essa saída curta da portuguesa, e essa bola logo chega ao Cano, que consegue finalizar com maestria, botando essa bola, fazendo o gol. De novo, sempre na direita, levantamento. A bola passou a bicicleta! Inflamou! Absurdo! Gol! O golaço do Fluminense aqui no Maracanã! A bola sobrou para o Cano, e aí, rapaz? Ele mandou a bike, a bike lá em cima, e ela foi para o fundo da rede do Mota, Daniel Souza. Excelente jogada na linha de fundo, acionando o John Arias novamente, cruzamento, a bola respira na área e bicicleta. Mais um golaço aqui no Maracanã no dia de hoje. Olha o John Arias, John Arias, cara a cara, vai inflamar, bateu na trave! Voltou! Cano! Para fora! Rapaz, quase o quarto do Fluminense aqui no Maracanã! Hein, Daniel Souza? Mais um excelente disparado do John Arias aqui pelo lado direito. Finalização, infelizmente, foi na trave, o Maracanã quase que aproveita mais uma oportunidade.